O Nerd serve para resolver todos aqueles problemas com dispositivos eletrônicos que ninguém sabe resolver na sua casa. Ele não tem necessariamente uma serventia, mas eu acho que ele é uma pessoa que normalmente descobre as coisas para os outros colegas e é normalmente quem diverte a turma. O que é que serve o Nerd? Acho que para explorar caminhos desconhecidos, para ir até onde as pessoas que não vão tão obcegadas, para ir além de onde as pessoas que não vão tão obcegadas e para fazer coisas mal que vão vir. O que serve o Nerd? Na minha opinião, acho que o Nerd serve para tornar a nossa vida melhor. Conhecimento, informação, tirar aquela ideia que Nerd é aquele cara estranho, antissocial que usa óculos e não fala com ninguém. Na minha opinião, o Nerd é uma pessoa que é um tecnocrata, uma pessoa bem envolvida com tecnologia. Então, acho que eles são úteis. Graças a ele, a gente tem isso aqui hoje, bem bem. Obrigado.